Bem amigos sejam todos bem-vindos ao canal, hoje eu estou com essa consul aqui 10 kg que ela não centrifuga, não bate, ela não consegue fazer absolutamente nada o motor dela aciona tudo, só que pelo mecanismo dela estar engrenado ela não se centrifuga, ela não tem força para estar batendo então nós vamos resolver hoje esse problema aqui vocês vão ver que é um problema que não é tão complicado se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele teu joinha ative a sua inscrição, ative o sininho e vamos para o vídeo ver o que acontece bom, quando eu ponho aqui no modo centrifugar, o que acontece? ela faz barulho no motor, porém ela não gira, porque ela está com o cesto engrenado e isso faz o mecanismo ficar muito pesado a ponto de não funcionar então vamos lá para a parte de baixo bem, aqui como vocês podem ver, estou com a polia e essa polia aqui, dá para perceber que ela está engrenada com o cesto como eu giro, está muito pesado, ela gira o cesto inteiro como ela não desarmasse então, vamos pegar aqui uma chave 13, no sentido anti-horário vamos sacar essa polia vou tirar o parafuso aqui e é só puxar ela normalmente ela sai facilmente e o problema está aqui, vou pegar essa bucha da engrenagem aqui só apertar as laterais e puxar para o meu lado veja que o conjunto já saiu facilmente inteiro então, tem uma mola aqui aqui já dá para ver alguns vestígios de plástico alguns pedaços de plástico e provavelmente isso não é graxa o mecanismo dela está tudo ok porque eu percebo, porque quando eu giro o centro aqui eu sinto que ele está levinho agora ele giraria tanto para um lado quanto para o outro mas quando está com essa engrenagem ela faz o sistema tudo ficar acracado e fazendo isso a máquina vai ficar pesada e ela não gira e vamos entender o porquê que isso acontece eu vou sacar essa mola aqui e vamos para o principal problema aqui bom, como vocês podem ver aqui aqui tem uns dentinhos aqui dentro dessa polia ele está melado aqui isso aqui não é óleo, é uma graxa e os dentes dessa parte aqui dessa engrenagem engrena nele ele mexe esse braço aqui que é para movimentar o atuador para liberar o cesto ou não dá para perceber aqui que o plástico está soltando como vocês podem ver então, o que acontece essa peça aqui ela tem uma espécie de alças laterais fica um ressaltinho para fora como vocês podem ver aí ela está toda comida não existe mais esse ressalto esse ressalto faz o conjunto da peça trabalhar esfregando na estrutura e fazendo isso o que acontece ela esfregando a estrutura houve um aquecimento aqui e tanto ela esfregar e a delas está engrenada nos dentes até a ponta de quebrar essa parte aqui então aqui quando eu coloco aqui o engrenador ele não tem apoio porque a parte aqui que fixa isso foi quebrada bom aqui eu já coloquei o acoplador novo bom, aqui agora eu só vou colocar a porta no sentido horário e vamos agora nós vamos aqui para os testes como vocês podem ver aí depois de trocada a engrenagem ali, aquela parte de plástico tudo você viu que ela vai até de um lado e para o outro agora eu vou apanhar ela para centrifugar vamos ver agora se ela vai centrifugar ela centrifugou agora macilmente não teve mais aquela estraleira que estava tendo e ela não estava ficando engrenada ela está estacando água fora normal já já ela está aí como vocês podem ver ela está centrifugando facilmente como ela estava acracada ela não liberava para poder nem bater para um lado para o outro e nem para centrifugar pois o conjunto não movimentava não era um problema no mecanismo mas era aquele plástico aquele plástico desgastou e ele ficou muito acoplado a polia e isso fazendo ele não fazer o efeito de soltar engrenagem não então é isso aí galera espero que esse vídeo tenha te ajudado deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para que você não perda as próximas dicas é isso aí é bem aqui embaixo é só escrever não paga nada tá então obrigado por ter assistido até aqui fiquem com Deus valeu até mais fui tchau tchau